Na noite desta quinta-feira, duas pessoas morreram vítimas de choque elétrico em Anastácio. Uma delas foi o prestador de serviços Isolino Barretos, de 48 anos, que tentava desentupir uma fossa com uma barra de vergalhão que teria atingido uma fiação elétrica e acabou sendo eletrocutado. Segundo informações, no momento em que Isolino fazia o movimento para desentupir, o vergalhão enroscou-se em um fio desencapado que estava energizado. Nesse momento, o homem sofreu queimaduras como resultado direto do choque elétrico. A segunda vítima foi Iremilde Gomes da Silva, de 63 anos, que contratou o serviço. Quando ela percebeu o acidente, num ato de desespero, tentou salvar Isolino. Ao tocar no vergalhão energizado, ela também foi eletrocutada e chegou a óbito. Há ainda uma terceira vítima, José Pedro Frazão, cunhado e vizinho de Iremilde, que tentou salvar as vítimas. Ele também foi eletrocutado, mas conseguiu se soltar e se salvar. Em entrevista ao Pantaneiro, Frazão contou que o uso de um calçado emborrachado o salvou de ser a terceira vítima fatal desse trágico acidente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma